Então vamos começar primeiro falando a respeito do setembro amarelo, porque é o seguinte, setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, né? E são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. E mais de um milhão em todo o mundo. Uma triste realidade, né gente? E essa realidade registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais em primeiro lugar, né? Depois vem a depressão, seguida de transtorno bipolar e abuso de substâncias tóxicas. 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Olha isso, gente, 9 em cada 10 poderiam ser evitadas, né? Esse dado é da Organização Mundial da Saúde, OMS, que indica que a prevenção é fundamental. Mas como que a gente trabalha isso num amigo, numa amiga, dentro da nossa família? Se ela pode ser evitada, o que a gente pode fazer? Então vamos conversar com os meus amigos aqui, ó, o Guilherme e a Joelma, porque esse aqui é o mês, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos, viu? Ai, agradeço de estar aqui novamente. Obrigada, Joelma. Os números que eu li agora são assustadores, né? A maioria dos suicídios jovens, a maioria relacionados com algum transtorno. Vamos começar com você, Joelma. Por que que esses transtornos levam ao suicídio? Por que que isso não é visto antes? Porque alguma descaracterização ali da personalidade a gente já consegue enxergar, né? Que a pessoa tá diferente. Por que que a gente não consegue resolver isso antes do tempo? É, na verdade, os dados são alarmantes mesmo, né? Nós estávamos conversando aqui agora há pouco, a gente tá muito preocupados, né? Principalmente com relação aos adolescentes, né? Que a segunda causa de morte já no país, né? De 15 a 29 anos. E, na verdade, o suicida, né? Ele traz algum transtorno aí relacionado, né? E o que que precisa ser feito? A gente precisa, né? Prestar atenção nos comportamentos, né? Desse adolescente, dessa pessoa, né? Até em casos mais jovens aí, de crianças. Porque eles dão alguns sinais aí ao longo da vida e a gente precisa estar atento a isso, né? Porque o adolescente, eu imagino assim, né? Eu imagino, eu tenho um em casa, né? Eu sei como é que é. Eles, cada hora eles gostam de uma coisa, né? Uma hora tá bacana, uma hora não tá, odeia viver, uma hora ama viver. Outra hora tá com uma amizade nova, outra hora brigou com um amigo. Ou seja, é uma estabilidade muito grande, né? A vida de um adolescente é uma montanha russa. Como é que a gente sabe que ele tá nessa montanha russa porque é da idade? Ou que realmente tem alguma coisa a mais, hein? Sim. O adolescente, ele passa por um processo mesmo difícil, né? Ele tá saindo daquela fase, eu não sou mais criança, eu também não sou adulto. Então, eu estou naquela fase de reafirmação, né? Naquele meio termo. Mas existem alguns sinais, por exemplo, tristeza, desesperança, falta de produtividade, né? Alguma mudança muito diferente no comportamento desse adolescente, né? A gente, como pai, nós conseguimos observar. E o adolescente tem uma característica muito interessante. Apesar da gente, né? Não querer tanto que fique em rede social e tudo mais, eles se manifestam muito através das redes sociais. Eles dão muitos sinais ali, né? Eles se comunicam muito com os amigos e eles usam muito a rede social pra isso. Entendi. E doutor, a gente sabe que a depressão, que é um dos casos aí, né? De suicídio, ela é uma doença. Ela é física, né? O que que acontece no nosso organismo, na nossa cabeça, no nosso corpo, quando a gente tá desenvolvendo algum transtorno ou uma depressão ou até sinais de suicídio? Há muito tempo acreditava-se que os transtornos mentais eram de cunho puramente psicológico, né? Porém, nos últimos 20, 30 anos, a gente sabe que é uma alteração biológica que tem influência social, tem influência ambiental e que, porém, a gente não tem ainda marcadores biológicos pra identificar uma pessoa com um exame e falar, olha, essa pessoa tem depressão. Com certeza, seria muito mais fácil. Mas o diagnóstico é eminentemente clínico, né? E a gente fica, às vezes, de mão atada, porque cada pessoa vai reagir de um jeito a condições psicológicas. E a depressão em si, considerando que é um dos maiores fatores pra suicídio, se a gente for parar pra pensar, nos últimos 40 anos, a gente tem um aumento aí de 40% da taxa de suicídio. Meu Deus. Claro que isso inclui também um rastreio melhor dos transtornos mentais, do suicídio. Na opinião de vocês, por que vocês acham que aumentou? Olha, isso não pode falar. Eu penso assim, 79% dos suicídios, eles acontecem em países de baixa renda. Vocês sabiam disso, né? Não, não. Então, a gente tá muito atrelado a fatores comportamentais, a fatores de desenvolvimento, né? Um grupo significativo, por exemplo, é nos indígenas, nos negros, nos homossexuais, né? Então, tem vários fatores atrelados ao comportamento social que levam as pessoas a se suicidarem. E o que ele disse também, hoje a gente percebe muitos outros fatores biológicos, né? Mas a medicina percebe algumas questões que vocês até vão falar hoje no programa, não só comportamental, mas também relacionada à alimentação, à vida moderna. Alguns teóricos falam até do capitalismo, né? Do ter e não ser, a cobrança, né? Tem muitas coisas envolvidas. Isso tudo também tem aí uma carguinha genética, doutor? Sim, sim. Se meu pai, se minha mãe tiveram depressão, alguma coisa aí eu posso ter mais? Sim, existe uma penetrância genética, a gente fala, em pessoas que têm história familiar para o transtorno mental ou para tentativas ou ideação suicida, né? Você tem que ficar de olho aberto mais para aquela pessoa que provém dessa família, né? E existe, sim, uma... não existe um gene específico. Tá, que fale que sua mãe teve e você vai ter. Não, não. Mas a penetrância, ela é poligênica, né? Que a gente chama. E é óbvio que isso vai ter uma influência do ambiente, que pode, que a gente chama de epigenética, né? Sobre os genes, que vai movimentar todo esse comportamento do ser humano. Não é puramente uma coisa, como você falou, ah, minha mãe tem, eu vou me matar, eu vou tentar me matar. Não, não é bem assim. E como que você sabe, né, que uma pessoa tá nesse processo aí? Porque eu acho, eu já ouvi inclusive até falar assim, mira, não é bom se falar do suicídio. Porque quando a gente fala do suicídio, a gente incentiva as pessoas. Falei, meu Deus, que horror, né? Vocês concordam com isso? Quando que a gente sabe que uma pessoa tá pensando nisso? É pelo contrário. Você indagar alguém sobre suicídio, claro, da maneira correta, né? Porque se você chegar pra alguém e perguntar, você quer se matar? A pessoa vai sentir um pouco de... Ela vai ficar meio acuada até, porque tá me perguntando isso, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, você perguntar alguém, indagar alguém sobre suicídio, você faz com que essa pessoa se sinta até à vontade pra falar alguns sentimentos que estão ali presos, né? E que envolve uma ideação suicida, né? Então, perguntar, você pesquisar ideias ou pensamentos suicidas num paciente que aparentemente não tem nada ou pode até já estar apresentando isso, é até terapêutico, não faz mal, não. E uma pessoa pode ajudar, do jeito que o doutor tá falando, assim, dentro da família, Joelma? Talvez uma pessoa que não tenha aí condições de ir até um psicólogo, mas tá percebendo que tá acontecendo alguma coisa, uma mãe, um amigo, um irmão, pode chegar a fazer essa abordagem na pessoa? É correto isso ou precisa pedir ajuda? Pode sim, é correto, mas lembrando que nós temos hoje, né, inclusive vocês vão abordar aí o CVV no programa, nós temos vários canais de ajuda, mas o ideal é que essa pessoa passe por um psiquiatra e por um psicólogo. O suicídio, ele vem acometido provavelmente de algum transtorno mental e isso é muito sério e precisa ser tratado. Mas o que é legal que ele colocou? Eu não vou chegar num familiar e vou perguntar pra ele, ô, você tá tendo pensamento suicida, você tá doido? Não. O que está acontecendo com você? Fale pra mim do que você está sentindo, no que eu posso te ajudar. Aí, baseado naquela fala, naquilo que ele vai transferir pra você, ele vai te falar, né? Cuidado com os sinais, olha, eu não quero estar mais aqui, eu estou muito triste, eu não quero viver mais, entendeu? Então, são todos esses sentimentos e pensamentos que a pessoa vai colocar que são aí sinais... Sinais de alerta. De alerta. Geralmente a gente costuma falar, né, os Ds, né, de desespero, desesperança, né, são sinais bem evidentes de um risco suicídio. De um risco, né. De um risco, né.